Olá pessoal que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estive na região do Guará, onde eu retirei a forma de uma escada com viga central. Tem um detalhe nos primeiros degraus, primeiro e segundo degraus tem um detalhe bem diferente. Foi uma escada que ficou com um metro de largura. O projeto está com pisada de 25 por 18. Foi um projeto que já foi desenhado pelo engenheiro da obra, eu apenas executei. Desde já eu quero pedir a vocês, quem não é inscrito no canal, que esteja vendo esse vídeo, vai lá e se inscreva. Ative o sininho de notificação, não esquece daquele joia, que em breve vai ter mais novidades no canal. Vamos para o vídeo. 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 Vamos para o vídeo.